Música Fala galera do Andrade Gamer, quem fala com vocês é o Robson Galera começando aqui mais um vídeo do canal E dessa vez não é uma gameplay de Minecraft, é apenas um tutorial bastante simples também Que tem a ver com Minecraft, como vocês viram pelo título do vídeo Hoje estarei ensinando para vocês a como vocês criarem um server no Minecraft De qualquer tipo de server, PVP, Survival, Criativo ou Minijogo Através de um aplicativo que é Multiplayer for Minecraft É um aplicativo totalmente grátis, que ele cria salas de jogo Ele cria server de jogo totalmente grátis E são servers permanentes, ou seja, ele dura para sempre Infelizmente o aplicativo no momento ele só está disponível para Minecraft 0.13.0 e 0.13.1 Ainda não tem para Minecraft 0.14 que saiu ontem Mas enfim, é um ótimo aplicativo que eu recomendo para todos vocês Que querem jogar o Minecraft com seus amigos Então, vocês baixam o aplicativo na Play Store É um aplicativo muito simples mesmo, você baixa lá na Play Store normalmente É um aplicativo que no começo eu não gostava dele Porque ele estava dando alguns erros Mas depois de algumas atualizações o aplicativo está funcionando totalmente bem Vocês abrem o aplicativo pela primeira vez Vai aparecer aqui login e registra E como vocês vão estar usando ele pela primeira vez Vocês clicam em registra Aí vocês poderão se registrar pelo Twitter Pelo Facebook, pela conta do Google Plus Ou você pode estar criando uma conta no próprio aplicativo Depois disso, vai aparecer 4 servidores Que são South America, Norte América, África e Ásia Se eu não me engano Vocês clicam no South America, que é a América do Sul Que é o nosso continente, obviamente Depois disso aqui, tem várias opções Aqui são servers que vocês podem entrar E se vocês quiserem entrar em algum server para jogar online Com qualquer pessoa do América do Sul Basta vocês clicarem aqui que vocês vão estar entrando em um server Mas para criar, que é o tutorial de hoje Para criar, vocês vão clicar aqui Nesse maiszinho aqui que está aqui embaixo Vocês clicam nesse mais E aqui vocês vão nesse mais novamente Criar quarto de jogo Depois disso, vocês selecionam aqui o nome do quarto que vocês querem colocar Eu vou deixar meu mundo mesmo Aqui você seleciona o número de jogadores Que no máximo é 6, mas na verdade é 5 O tipo de quarto, se vocês querem sobrevivência, criativo, pvp ou minijogo Vamos supor que eu queira um server de pvp E aqui o mapa de quarto Vocês selecionam o mapa do seu próprio Minecraft Que você já tem no seu próprio Minecraft Aqui no meu caso tem aqui o Android Gamer Que é o mapa que eu uso para gravar a série survival para vocês Aqui tem o inscritos e o inscrito BR Que eu uso para jogar com vocês E eu vou selecionar um qualquer aqui Esse MyWord que eu criei no criativo mesmo E aqui se vocês quiserem colocar uma senha para só os amigos que tem a senha jogarem com vocês Você seleciona uma senha aí Eu não vou selecionar Depois disso basta vocês clicarem em Create E automaticamente ele vai receber essa mensagem aqui 4370467 do quarto já foi criado Convide amigos para jogar online Esse número aqui vocês vão compartilhar com seus amigos Vocês vão dar esse número para os seus amigos E depois disso os seus amigos vão colocar esse mesmo número Aqui nessa lupa aqui Deixa eu selecionar aqui para vocês verem Mas enfim não deu para selecionar agora Depois de vocês terem criado o quarto Basta vocês clicar aqui em Entrar Jogo Entrar em Jogo Que automaticamente vocês vão entrar no quarto que vocês acabaram de criar Mas como eu estou na versão 0.14 Por isso que o aplicativo não está funcionando Mas enfim é um aplicativo que funciona no Minecraft 0.13.0 e 0.13.1 E é um ótimo aplicativo também Aqui agora para o seu amigo poder jogar com vocês Basta vocês clicarem aqui e selecionar o número que apareceu Vamos supor que seja 4370567 E ele clica em Pesquisar Depois disso só ele clicar aqui em Request Friend Vamos supor que aqui seja você Ele clica em Request Friend E depois disso ele vai ser seu amigo Vocês vão receber uma solicitação de amizade Como se fosse em uma rede social E vai aparecer aqui na opção amigo E depois vai aparecer aqui na opção amigo novo Ou então aqui mesmo Aí como vocês podem ver aqui No dele vai aparecer assim Se vocês estiverem no jogo Automaticamente no dele vai aparecer aqui Kit PVP 1.0 Ou qualquer outro nome que ele tenha colocado na sala dele E vai ter esse nome aqui Entrar no jogo Basta você, o seu amigo Clicar nesse botãozinho aqui Que automaticamente o seu amigo Vai poder jogar com vocês Bom galera Eu sou mais do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar o seu gostei De favoritar de compartilhar o vídeo Com quem vocês quiserem Na descrição Eu estarei deixando o link Para download do aplicativo Junto com o meu número do WhatsApp Para vocês trocaram ideia comigo lá E lá eu estarei comunicando para vocês As horas que eu estarei jogando lá com vocês Até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau, tchau.